Bom, o tema vai ser investigações criminais na internet e IPs. E sem mais longos, eu queria te passar a palavra para a Natália para fazer a apresentação dela. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite do Genete e do Iris para estar falando aqui com vocês. A ideia é uma conversa mais íntima com todo mundo. E eu vou começar explicando aqui. A minha formação, na verdade, é na área de engenharia de computação, que é um pouco diferente, acho que a maioria aqui é da área do direito. Então, a minha ideia é trazer alguns inputs, algumas ideias mais acerca da questão técnica que é o de funcionamento da internet e algumas possibilidades que tenham a ver um pouco com essa questão de logs e de investigação criminal. E aí depois o Diego vai acabar complementando um pouco com a visão jurídica. Então, essa é a ideia da nossa apresentação. e depois abrir para perguntas para vocês poderem, para ver o que vai surgir. Então, se você puder passar para o próximo slide, para o próximo, na verdade, também. Então, começando aqui, o que é a internet? Eu acho que tem vários entendimentos do que é a internet. Só que, tecnicamente falando, a gente pode falar que a internet é uma rede de redes. E, para isso, eu gosto muito de contar um pouco do surgimento dessa parte de redes. Porque a gente tem muito a internet como um fenômeno que surgiu, mas ele não surgiu simplesmente do nada. A gente tem, lá na década de 60, 70, as empresas já usavam redes de computadores. Só que essas redes eram todas, vamos dizer, autônomas. Elas não se conversavam entre si. Elas tinham tecnologias diferentes, falavam protocolos diferentes. Então, você não conseguia ter um intercâmbio. Então, a gente tinha a IBM fazendo a sua tecnologia de redes. Você tinha outras empresas também, da época, que nem existem mais, né? Que faziam os seus protocolos. E tinha o que a gente chama, né? Hoje a gente conhece como redes locais, mas a gente tinha muito já desde aquela década de 60 e 70. E a gente pensa nessa questão de redes autônomas, onde havia um agente que administrava um conjunto de computadores, né? Na verdade, isso, ele ainda existe, né? Um dos conceitos é que quando a gente pensa em redes de redes, seriam redes de sistemas autônomos. Que o quê? São essas redes que têm administradores próprios, né? E que, na verdade, com o tempo e com o surgimento dos protocolos que hoje a gente compõe a internet, como o TCP e IP, essas redes, elas começaram a adotar um protocolo único, em vez de ter vários protocolos proprietários, que nem haviam naquela época, para poder haver um intercâmbio entre essas várias redes, né? Então, aí que começa a surgir o contexto de uma internet, né? A internet é bem essa ideia de comunicação entre diversas redes, né? Então, diversos sistemas autônomos. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa, né? Então, quando a gente fala de sistemas autônomos, são o quê? São grandes redes que têm dispositivos dentro delas. Então, a gente pode pensar... Antigamente, pensávamos muito em vários computadores e servidores, mas hoje, com o advento da internet das coisas, a gente tem visto cada vez mais dispositivos bem heterogêneos, né? Muitas pessoas citam o exemplo muito clássico da geladeira conectada, né? E etc., né? Para isso, mas cada vez mais, são dispositivos diversos que antigamente não estavam conectados e hoje estão conectados, né? Então, próximo, por favor, aqui só para ilustrar um pouco da ideia, né? Quando a gente vê aqui as várias nuvens, são esses que a gente chama de sistemas autônomos. Inclusive, essa definição de sistemas autônomos, ela vai, né? Na verdade, administrador de sistemas autônomos, acaba aparecendo no marco civil da internet, né? Que são o quê? São as pessoas que são responsáveis por essas grandes redes, né? Que têm uma certa autonomia para gerenciar, né? Esses dispositivos que estão dentro dessa rede. E essas diversas redes, elas têm conexão entre si, né? Hoje em dia. Que a gente usa para poder trocar tráfego entre elas, tá? Então, dentro dessas nuvens, não é que não tem nada. Na verdade, tem vários outros dispositivos, servidores e etc. E você vai ter que navegar entre diversos... Você, enquanto usuário, você... Na verdade, a gente acaba participando, sim, de um sistema autônomo, né? Parece que a gente não participa desse grande ciclo, mas participa. A gente, no mínimo, a gente está dentro do sistema autônomo da operadora, onde a gente contratou, né? A nossa conexão de internet. Então, se eu conectei... Se eu tenho um contrato com a telefônica, exemplo. Então, eu estou participando, eu sou um, né? Um desses dispositivos que estão conectados dentro de um sistema autônomo. Ou dentro de uma dessas nuvenzinhas aí que vocês estão vendo. E para poder trocar informação, você vai passando a informação dentro dos diversos sistemas autônomos. Então, por exemplo, aqui. Vamos pensar que isso é telefônica, né? Um exemplo aí de operadora. Se eu quiser, de repente, ter acesso a alguma informação que está lá na Amazon, eu vou acabar trafegando por várias outras redes, né? Então, por isso que é a ideia de redes de... É uma rede de redes, né? Então, aqui dentro tem vários dispositivos, incluindo roteadores, que a gente... Vocês, provavelmente, já devem ter ouvido falar. E tantas outras coisas. E com isso, você vai trafegando até chegar no sistema autônomo que tem a informação necessária. E depois recebe a volta, né? Com certeza, da informação que você necessita. Não sei se deu para ficar um pouco claro essa primeira, vamos dizer, uma abordagem mais de alto nível. Então, próximo aí, né? Quando a gente pensa no ecossistema dos vários tipos de empresas que trabalham na conexão na internet, a gente vê que, inclusive, também está definido no Marco Civil e tem nomenclaturas que até coloquei de parênteses porque são sinônimas, né? A gente fala do provedor de acesso ou provedor de conexão à internet. São coisas... São sinônimos, né? No caso do Marco Civil, a gente usa... Está lá definido como conexão à internet. Essa figura é aquela que vai conectar o usuário final, normalmente, né? Aquele sistema autônomo que vai prover o serviço de forma, normalmente, onerosa. Você vai pagar alguma coisa para a prestação do serviço. Então, ele é um sistema autônomo, ele tem as... vamos dizer, os meios físicos, né? Para fazer isso e a gente vê que na internet, cada vez mais, a gente tem uma mistura de vários tipos de meios físicos, seja fibra ótica, seja Wi-Fi e satélite. Então, independente disso, funciona porque a gente usa protocolos similares, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, né? E depois a gente tem os provedores de trânsito, né? Então, os provedores de trânsito, o que eles são responsáveis? Eles fazem a conexão entre aquelas nuvenzinhas que a gente viu na figura anterior, que seriam sistemas autônomos. Por quê? Porque eles provém uma conexão de maior calibre, né? Vamos dizer assim. Então, para você poder conectar uma grande rede com outra grande rede, né? E quem são essas grandes redes, né? Que eu acabei até não falando aí. Normalmente, são ou empresas que são provedores de conexão à internet, Então, todas as grandes telefônicas, a net e etc. Tem as pequenas também, que podem ser sistemas autônomos. Ou empresas, né? Que tenham um certo tamanho, que tenham uma administração própria. Então, por exemplo, Petrobras, universidades normalmente também são sistemas autônomos, né? Que tem uma figura de um administrador de redes que vai tomar conta de uma quantidade relevante, né? De dispositivos abaixo dele. E dentro desse sistema autônomo, você vai ter uma autonomia para você decidir algumas regras, né? Então, quando vocês pensam, eu imagino aqui na UFMG, eu não verifiquei, mas eu acredito que é bem provável que seja um sistema autônomo, de alguma forma, ou estar dentro de algum sistema autônomo, onde esse administrador vai definir algumas regras. Por exemplo, regras muito, às vezes, simples, como o que pode ser acessado, o que não pode ser acessado, né? Então, tem essa ideia. Depois disso, a gente tem os provedores que a gente chama de conteúdo ou de aplicação. Que a marca civil usa como aplicação, mas também pode ser como conteúdo. Que seriam os grandes players que a gente já conhece. Não só os grandes players, mas como um exemplo mais fácil da gente entender que tipo de provedor é esse. Seria Facebook ou grandes portais de notícias. O Google entraria também aqui, porque ele fornece vários tipos de aplicação dentro da internet. Ele não está... você não está usando ele para se conectar. Você está usando os serviços que ele provém. Então, é nesse nível que está... Só para diferenciar, não sei se deu para entender a diferença entre o provedor de conexão e o provedor de aplicação. São dois entes diferentes, né? Eles atuam em camadas diferentes dentro da rede. E nós, usuários, né? Nós, usuários, temos... De certa forma, acabamos participando, né? De algum sistema autônomo, normalmente pagando uma conexão para poder participar dessa rede, né? Tudo bem? Então, vamos para a próxima aqui. Aqui, então, falando um pouco do funcionamento, né? A gente, muitas vezes, tem talvez uma visão até meio romântica. Como será que sai uma informação de um computador e chega em outro, né? Porque é um conhecimento que não é muito disseminado, né? Mas a grande ideia é que a gente usa um conceito que a gente conhece na área técnica como comutação de pacotes, né? Então, vou dar um exemplo que acho que fica muito mais claro, né? Sobre... Para vocês entenderem, um exemplo bem simples. Estou eu lá, entro no meu navegador, escrevo um e-mail para uma outra pessoa que vai receber isso em outro lugar. Essa informação, ela não é enviada toda de uma vez. Na verdade, existe... A ideia é que você fragmenta essa informação, né? E você vai construir o que a gente chama de pacote de dados. O que são esses pacotes? A gente pode pensar uma analogia como envelope, né? Quando a gente pensa no envelope no correio, a gente vai lá. O que a gente coloca informação? A gente coloca o remetente, o destinatário, né? Coloca a rua e todas essas informações no envelope e a informação vai dentro desse envelope, né? Os pacotes de dados, eles funcionam de uma forma muito parecida. Só que a gente pode pensar assim, que essa carta, vamos dizer, dentro da internet, se eu fosse mandar, ela tem um tamanho máximo. E para poder mandar toda a informação, eu vou ter que fazer várias cartas, né? Então, o que eu faço? Eu vou lá, pego uma informação, vou pensar que eu possa mandar 100 palavras em cada envelope, né? Isso aqui são valores hipotéticos, né? Não são reais, mas só para nível ilustrativo. E a minha mensagem tem 400 palavras. Então, eu vou ter que dividir isso em 4 envelopes, né? Ou 4 pacotes de dados. Em cada um desses pacotes, eu vou ter que colocar a informação do meu destinatário, né? E com tudo que eu precise para chegar lá e também do remetente que sou eu, né? E mais uma informação que é muito importante também, que é a ordenação desses pacotes, né? Então, quando a gente pensa, se eu dividir em 4 pacotezinhos, eu preciso colocar 1 de 2, 1 de 4, 1 de 2 de 4, né? Até o 4 de 4, para quê? Para que eu possa depois saber qual é a ordem da informação quando chegar lá, né? No meu destinatário. A partir desse momento, o que acontece? Saindo da minha casa, né? Essa informação do dispositivo, ele vai ser enviado de... E a gente fala de dispositivo em dispositivo ou de hop em hop, né? Ou de roteador em roteador dentro desses sistemas autônomos. E quando ele chega, vamos pensar, a primeira carta sai e passa no primeiro roteador. O roteador, ele vai verificar, essa carta é para mim, né? Não, essa carta não é para mim. Então, eu vou passar essa carta para frente, para o próximo dispositivo que eu conheço. Normalmente, tem várias rotas, né? Ele vai, normalmente, escolher aquela que está menos congestionada, que seja melhor naquele momento. Passa para frente, para o próximo. E assim sucessivamente. Então, chegou no próximo roteador, ele vai olhar lá. O endereço que está nessa carta é meu endereço? Não, não é. É um passo para o próximo. Para o próximo conhecido meu, né? E assim, até chegar em alguma máquina que vai olhar aquele endereço e vai falar. Sim, essa carta é para mim. E ela vai abrir a carta, né? Vamos dizer assim. Um envelope. Só que ela vai, obviamente, esperar, como eu fragmentei isso em quatro pedaços, ela vai esperar, né? Que chegue todos os outros, para quê? Para que eu possa montar a mensagem completa, né? Então, vai esperar. E, na verdade, o que acontece quando a gente tem a comutação de pacotes, né? Na internet. Os vários pacotes, eles podem tomar caminhos diferentes. O que é um pouco, pode parecer um contrassenso, mas, normalmente, isso é a melhor forma de, às vezes, de entregar, né? Porque, às vezes, um momento para o outro, alguma rota pode estar mais congestionada, então, você vai mandar por uma rota alternativa, né? Eu até costumo brincar, falando, de repente, eu mandei uma carta, ela tinha que sair aqui de BH até para São Paulo. Só que o melhor caminho naquele momento era passar lá nos Estados Unidos para depois ir para São Paulo. E chegaria mais rápido. Ou, de repente, no outro momento seguinte, de repente, a rota direto BH até São Paulo estava mais rápida. Então, cada um desses pacotes de dados, eles podem tomar caminhos completamente diferentes, né? Dentro da rede. Então, não tem como controlar, ela não vai sempre passar pelos mesmos roteadores ou pelos mesmos computadores ao longo do caminho. Isso não é nenhum problema. O problema é que ele vai esperar chegar a todos os pedaços. Se eu tenho quatro pedaços, vai esperar os quatro pedaços, né? Se ele perceber, em algum momento, que depois que chegou, chegou o um, chegou o três, chegou o quatro, esperei um tempo e não chegou o dois, quer dizer que alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Eu preciso daquela informação para poder ter a mensagem completa. Então, o computador destino vai mandar uma mensagem para o remetente falando, olha, eu recebi o um, dois, um, três, quatro e não recebi o dois. Como que eu vou, né? Por favor, mande o dois novamente. E aí, ele vai mandar novamente. Então, isso é uma forma bem simples para vocês entenderem como que funciona. Então, a internet, ela funciona dessa ideia da comutação de pacotes e fragmentação, né? Então, você fragmenta a informação em vários pacotezinhos. Isso é praticamente instantâneo, né? A gente, para nós, faz pouca diferença. Não sei se alguém aqui usou a internet na época da era discada, né? Que a gente já entrava, às vezes, num site, baixava informação em texto e a parte de imagem demorava muito tempo, né? Porque ficava lá esperando chegar aos pacotes da imagem, enfim, né? Então, mas é basicamente assim que, não sei se deu para compreender um pouco da ideia desses dois princípios que são muito importantes para entender a internet. E agora, entrando mais no detalhe ainda, quais são as informações que são enviadas, que estão nesse envelope, né? Da identificação. Então, IP, né? Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? O IP, né? Que é o Internet Protocol, ele serve para você poder saber quem é o destinatário, quem é o remetente. O IP, ele é um número único, né? Dentro da internet. Ele não pode ser usado por dois dispositivos. A gente vai ver depois, né? Um pouco mais profundamente. Mas, tecnicamente, ele não pode ser usado por dois dispositivos ao mesmo tempo. E ele, vamos pensar assim, que ele é o endereço realmente de um dispositivo. Não necessariamente de uma pessoa, né? A gente pode pensar em dispositivo. Se eu tiver, na verdade, interface de rede. Exemplo, eu tenho um laptop, eu tenho conexão Wi-Fi, tenho conexão de cabo, certo? Cada um deles é um dispositivo de rede. Potencialmente, cada um deles vai ter um IP, tá? Porque isso é a interface de conexão. Não necessariamente um dispositivo tem apenas uma interface. Ele pode ter mais de uma, né? Tudo bem? Então, pode passar para o próximo. Isso aí eu já... Não, isso aqui eu não falei, não. Pode passar. Outra coisa que é bastante importante, né? Que eu expliquei um pouco da ideia da... Que na hora do tráfego, né? Da informação, a gente tem esses roteadores que estão nos sistemas autônomos, né? Que vão passando em si. E a gente fala que o núcleo, né? Da rede, ela não tem inteligência. O que significa isso? O roteador, em tese, ele não analisa a informação, né? Que está dentro do pacote. Ele simplesmente vai olhar o que a gente chama de cabeçalho. Que seria, vamos dizer, a parte de fora do envelope. Para verificar se o IP que está lá marcado é o IP dele próprio ou de alguma rede da qual ele pertence. Então, ele não vai olhar o que você escreveu, qual é o conteúdo, né? Logicamente que hoje a gente tem tecnologia já para você fazer essa verificação mais profunda. Que a gente chama de Deep Packed Inspection, né? Que alguns roteadores, eles têm um pouco mais de memória e podem fazer isso. Mas, de uma forma, vamos dizer, ética, isso não seria o mais adequado, né? A gente, enquanto administrador de redes ou qualquer coisa do tipo, a gente não deveria usar esse tipo de artifício. Até porque isso viola a privacidade dos pacotes que estão sendo encaminhados na rede. Então, essa não é uma boa prática, apesar de existir essa possibilidade, né? Próximo, por favor. Qual que é? Ah, aqui agora eu vou falar um pouco dos protocolos, né? A gente, na verdade, na internet a gente tem dezenas de protocolos, né? Eu não vou, logicamente, falar de todos que existem, porque até, acho que nem cabe aqui. Mas a grande, acho que interessante, até pra análise da questão dos logs e tudo mais, é vocês entenderem esses três protocolos. Na verdade, são dois protocolos, né? Um e com duas versões, né? O IPv4 e o IPv6, né? Eles são protocolos que a gente usa pra identificação dos dispositivos, conforme eu já falei pra vocês, né? E por que IPv4 e IPv6? Hoje, a gente tem um cenário que a gente chama de transição de uma versão pra outra, né? A maioria dos nossos, da identificação que a gente usa hoje nas redes é o que a gente chama de IPv4, que seria a versão anterior, né? A primeira versão do IPv4, né? Só que, o que que acontece nesse momento atual nosso? O IPv4, ele pode endereçar até um pouco mais de 3 bilhões de dispositivos. Na época que ele foi criado, ninguém imaginava que a internet seria um sucesso que foi. E que era impensável que um dia se chegaria a ter 3 bilhões de dispositivos conectados ou qualquer coisa do tipo. Mas a gente chegou, a gente chegou lá. E aí, tá sendo necessário a gente... Vamos pensar que o IPv6, né? Falando de uma forma muito simples, né? Simplificando muito. Seria como colocar o 9 na frente do celular, que a gente, em muitos lugares, a gente teve que fazer. Então, o IPv6, o principal, não é a única coisa que tem de diferença, mas a principal diferença é você ter uma possibilidade de endereçar muito mais dispositivos, né? Só que fazer essa transição não é uma coisa simples. Por quê? Porque eu preciso fazer troca de equipamentos, né? Principalmente das empresas provedoras de conexão à internet. Elas estão, aos poucos, fazendo isso, né? Até, na verdade, aos poucos, muito lentamente, né? Muito mais lentamente do que a gente gostaria. Precisa que os equipamentos também dos usuários tenham suporte, né? A essa nova versão do protocolo, que hoje em dia, 100%, não vou dizer 100%, mas quase 100%, né? Dos equipamentos que são vendidos já tem suporte a ambas os protocolos. Mas o grande gargalo ainda realmente é na parte realmente dos provedores de conexão, que eles precisam trocar os equipamentos. Alguns equipamentos têm uma durabilidade de 10 anos e eles vão esperar, né? Chegar até a hora que o negócio queimar mesmo para trocar, né? E também tem um outro gargalo que é a questão dos recursos humanos, né? De você ter pessoas capacitadas para trabalharem com o IPV6. Que isso, inclusive, o NIC tem trabalhado bastante em tentar capacitar pessoas, né? Porque ainda hoje, né? Muitas universidades, muitas faculdades, elas trabalham e ensinam IPV4 para os seus alunos. Eu mesma, tudo bem que eu já estudei já faz anos, mas eu nunca vi sobre o IPV6. O IPV6 não é um padrão, a gente fala, é um padrão novo, entre aspas. Ele foi proposto na década de 90, então ele não é um padrão tão novo assim. Ele já poderia estar... Nossa, eu já estou... né? Obrigada. Então, o que mais? Eu tenho 10 minutos. É, tá bom. Beleza. É, então, tudo bem. Beleza. IPV6, essa é a questão, né? A questão de ter uma quantidade maior. O TCP, né? Que é um outro protocolo que a gente usa também, ele é responsável por fazer essa verificação se os pacotes de dados foram recebidos na outra ponta e se foram recebidas de forma correta, porque eles podem, de alguma forma, terem sido corrompidos e etc. Então, ele também é muito importante. A gente até fala que é... Hoje, a gente tem a arquitetura TCP IP, né? Que é basicamente essa ideia. O IP serve para a identificação de dispositivos e o TCP serve para fazer a verificação se os pacotes, eles chegaram na outra ponta de forma correta. Se faltou algum pacote, ele vai fazer a requisição, que nem eu falei para vocês, para mandar aquilo que está faltando. Então, também, esses dois protocolos, eles são muito importantes. Próximo. A gente tem, na verdade, outros vários protocolos. Quando a gente pensa na questão da aplicação, a gente tem, por exemplo, o envio de e-mail, né? Então, ele também segue alguns protocolos. Só para, acho que fazer um disclaimer aqui do que é um protocolo, né? Porque eu falei aqui de protocolo, protocolo, e vocês talvez não tenham... ainda seja um pouco, né, abstrato. Protocolo, a gente pode pensar como uma forma, né, combinada de comunicação entre os vários dispositivos, né? Então, o IP, por exemplo, vai ter certas... As mensagens têm que ter tal tamanho, o IP tem tal tamanho, né? Tudo bem especificadinho. Porque se, vamos pensar aqui, se eu estivesse falando em chinês, e todo mundo aqui fala em português, a gente não vai se entender, certo? Então, se um computador, ele fala, sei lá, ele manda um pacote de dados lá, sei lá, que cabe 100 palavras, né? De uma forma bem sintética. E o outro só entende coisas que recebe com 200, eles não iriam ser compatíveis, né? Não conseguiria conversar uma coisa com a outra. Então, você tem esses padrões que são estabelecidos pelo IETF para que haja essa interoperabilidade, para que haja essa comunicação entre as várias redes, né? E para isso, outros vários protocolos existem, para as aplicações também. Então, quando a gente pensa o web, né, a gente tem o protocolo HTTP, que vocês devem ver sempre lá na barra, né, do navegador. HTTP, dois pontos, barra, barra, também é um formato de como vai ser a comunicação, né? Quando você pede uma página web, né? Que a gente não vai entrar em detalhes, mas tem todo um formato específico para você poder fazer isso. Próximo. Aí eu vou entrar no assunto que eu acho que é bastante importante aqui para já começar a puxar um pouco do link do Marco Civil e da internet também, né? Todos eles, na verdade, são importantes, né? Como eu falei para vocês, a ideia é que mais clássica é que cada dispositivo ou que cada... coisa... cada... Terminal. Terminal, isso. Cada terminal de rede, né, ele tenha um IP único. Essa é a ideia que foi constituída no início da internet. Então, vamos pensar que não seria o seu CPF, vai, né? Você tem o seu CPF, ninguém mais pode reutilizar aquele número. Só que com o tempo, o que aconteceu? Foi percebendo-se que o IPv4 estava esgotando. É, era um fato já. Isso já faz muito tempo que foi detectado. E aí inventaram uma gambiarra que é exatamente isso, que é o NAT, né? Network Address Translation, que é o quê? É uma forma de eu não ter que usar um IP para cada máquina. Eu ter IPs que a gente chama de válidos, que são IPs que você se comunica dentro da grande rede e alguns IPs, né, que a gente chama de IPs privados, que são IPs para as redes privadas. Então, como que funciona assim? Eu tenho uma numeração que eu uso, vamos pensar aqui, dar um exemplo bem concreto. Dentro da UFMG, eu tenho lá um laboratório de informática, eu tenho alguns IPs que são só válidos dentro dessa rede, então eu posso me comunicar só com esses computadores que estão dentro, só que quando eu quero me conectar com alguma, sei lá, algum servidor que está fora, né, que não seja da rede da UFMG, eu preciso de um IP que seja válido, que todo mundo conheça, que a internet conheça. E aí eu faço o quê? Uma tradução, eu pego um, eu tenho um IP só que é válido para, vamos dizer, para a UFMG como um todo, tenho vários outros computadores que não têm IPs válidos e eu traduzo isso, né, quando eu faço, esse computador, né, o meu computador que eu estou usando, que é se conectar com o Facebook, exemplo, né, então vai chegar num roteador que tem o NAT instalado ou algum aparelho e vai traduzir, né, de um valor que está aqui para, como se fosse um IP válido para poder, então ele, esse dispositivo que tem no meio, ele vai acessar como se fosse os computadores de dentro, né, para fora. E, além disso, né, isso aí serviu para mitigar, o término do IP v4. Próximo que tem uma figura bem interessante, né, só para eu tentar ilustrar aqui, então vamos pensar que aqui é o laboratório da UFMG, né, então todos, quando o IP começa com 10, né, todos os IPs que começam com 10, a gente chama de que são IPs não válidos ou IPs privados, isso aí qualquer rede que você for ver, se você for ver a configuração e tiver 10 pontos, alguma coisa, são IPs privados. Então, por exemplo, o 10.0.1, ele deseja conectar-se a alguém, ele vai chegar no, aqui, num servidor, num servidor não, num roteador que tem o NAT instalado, e aí ele vai fazer o que, o NAT? Ele vai fazer uma tabelinha. O 10, ó, ó, o computador 10, tananã, tananã, agora vai ser, vai ter esse IP válido na internet através da porta tal, né, pra que serve essa porta? essa porta, né, que aí vai entrar aquela discussão da porta lógica, ela vai me ajudar a depois devolver a requisição, né, devolver o conteúdo que eu pedi pro computador correto, né, tá? Então, por exemplo, aqui, então, pra fora, tudo que for 501, refere-se, né, ao 10.0.0.1, tudo bem? Aí ele vai, esse, vamos dizer, esse roteador, ele vai fazer a requisição por mim, através de um IP válido, com uma porta que vai me indicar, né, que era daquele computador, o servidor vai responder aquilo que for necessário, vai passar novamente pelo roteador com o NAT, e esse, ele vai fazer a tradução inversa agora, né, ele vai ver, ah, foi o fulano do 500 e, né, do 5001 que pediu, 5001, dentro da minha tabelinha, eu sei que é o 10.0.0.1, na porta tal, né, que é o serviço que, que ele usou para fazer a requisição, e aí devolve para o computador, é, correto. Para outro computador, 10.0.2, provavelmente o número da porta ali, em vez de ser 3, 3, 4, 5, ou 5001, vai ser outro número, para poder, que eu possa identificar, de qual computador veio aquilo, né, mas o IP válido continua o mesmo, o que muda vai ser a porta, tá, então quando a gente pensa, para poder fazer uma conexão usando o NAT, a gente sempre precisa do IP, né, mais a porta para poder, é, identificar qual, de qual dispositivo veio, tudo bem, pode passar para o próximo, depois qualquer coisa, a gente pode até retomar esse assunto, né, e o que que é esse número de porta, né, que é uma discussão que depois o Diego vai levantar bastante aí, que vem com o marco civil. Hoje a gente vê que os logs que são, que o marco civil, ele, ele exige, né, que os provedores guardem, é o que? O IP data hora de conexão, né, e existe uma discussão se a porta, né, essa porta que eu acabei de explicar para vocês, elas deveriam ser guardadas ou não pelo provedor, porque sem a porta, em tese, você não poderia descobrir, quando você usa o NAT, né, que, de qual computador você veio, você consegue descobrir uma rede, ó, veio da UFMG, mas eu não sei de qual computador dentro da rede da UFMG que isso vem, né. Na verdade, a porta, ela é um valor, né, que pode ser de 0 a 16 bits, ele é usado em outro contexto também, né, que a gente usa nesse contexto do NAT, mas a gente também usa no contexto, quando a gente conecta com alguns serviços. Exemplo, quando a gente faz uma requisição web, que é para você receber uma página web, você usa uma porta, que é uma conexão lógica entre dois computadores, e essa porta é bem conhecida, é uma porta com valor 80, então, toda vez que tiver uma requisição que a porta é de valor 80, eu sei que eu estou trabalhando com uma aplicação web, que a pessoa está requisitando uma página. E assim, outras coisas, né, 21, FTP, toda vez que eu estiver usando porta 21, e existem várias outras portas, até a 1024, né, até a 1023, desculpa, são as portas que a gente chama de bem conhecidas, que são as aplicações mais comuns que a gente usa, web, FTP, SMTP, mas quando uma pessoa desenvolve uma nova aplicação, por exemplo, eu desenvolvi o WhatsApp, eu preciso de ter uma porta lógica também para ter essa conexão entre a pessoa que está requisitando alguma informação desse servidor. E aí você tem que atribuir uma porta, e normalmente a gente usa uma das portas mais altas, né, que a gente chama depois do 1024 em diante, né, Então, toda vez que eu, enquanto desenvolvedor, fizer uma nova aplicação que vai rodar na rede, eu tenho que me preocupar em dar um valor de porta que é para o meu serviço, saber que a pessoa está acessando aquele serviço específico, né, então, porta está atrelada ao serviço que a pessoa está utilizando. E a gambiarra do Nath acaba usando a porta também para fazer a gambiarra dele, Tim, né, então pode passar para o próximo. O que são os logs aí, já para entrar na parte do Diego, né, depois de entrar? Os logs, na verdade, eles são muito utilizados, não só na área de redes, mas na área da computação de uma forma geral para você fazer registros de eventos. Então, vou dar um exemplo na área, fora da área de redes. Eu tenho um sisteminha lá, CRM, que controla vendas, sei lá, uma empresa qualquer. Eu, normalmente, enquanto desenvolvedor de aplicação, eu vou, cada vez que houver uma alteração que alguém fizer, sei lá, a pessoa inseriu uma nova venda, eu vou criar também alguma coisa, ou no banco de dados, ou num arquivo, não importa onde, eu vou guardar um registro falando que fulano de tal, tal hora, tal data, fez determinada ação no meu sistema. Por que isso? Isso é uma forma segura de eu poder rastrear o que aconteceu por dois objetivos. Um, caso aconteça alguma merda e eu queira recuperar, queira voltar a um estado anterior, então, eu posso usar isso como uma informação para voltar no estado anterior, ou até para também achar responsáveis, caso eu precise, de alguma forma, incriminar, enfim, né? No caso da rede, é a mesma coisa. Você vai ter, a gente tem alguns registros de rede, que são normalmente utilizados, são gravados, a gente pode gravar em banco de dados, mas normalmente a gente usa arquivo de texto para fazer isso, né? Então, dentro do servidor, ele tem lá um programinha que vai capturando as coisas que vão acontecendo e vão guardando isso num arquivo de texto. Basicamente, cada evento que acontece, vai colocar em uma linha. Então, aconteceu, sei lá, alguém fez login no servidor. Aí vai lá colocar data, hora, login tal, usuário tal, né? Próximo evento que acontecer, se for daqui, não importa quanto tempo, vai ser na próxima linha. Enfim, e assim, normalmente o log, ele tem formato de um arquivo de texto, tá? Mas pode ser num banco de dados também, nada impede, tá? e também é muito usado no caso da área de redes e de servidores para que você possa detectar alguns tipos de comportamento. Através desses logos, por exemplo, num servidor, eu posso detectar que, de repente, ele foi invadido ou que houve uma tentativa de um acesso indevido. Então, tem vários tipos de log, né? A gente pode logar desde, no caso, quando a gente pensa no marco civil, comportamento da rede, né? Que aí seria no que é exigido pelo marco civil, data, hora, IP, ou pode até, enquanto eu, como administrador de algum servidor de alguma rede, eu posso ter outras informações que podem ser interessantes. Por exemplo, tentativa de login não autorizado. então eu posso guardar isso também, né? Isso não é exigido pelo marco civil, mas para mim, enquanto administrador de redes, é importante eu saber o que está acontecendo nesse tipo de coisa. Próximo. Então, aqui, algumas informações que eu poderia logar. Aqui, na verdade, não é, chega a ser um log, né? Aqui é um tipo de aplicação que a gente usa na área de redes que a gente chama de sniffing de rede, né? Sniffing de rede serve o quê? Para mim poder olhar quais pacotes estão passando dentro da minha rede, né? Eu consigo ver o IP, eu consigo ver qual é o protocolo que está sendo usado, né? Outros protocolos que posso ter usado, por exemplo, HTTP, qual porta que está sendo usada. Em tese, aqui, eu não estou logando. Aqui, eu só estou verificando o comportamento, mas eu poderia fazer uma segunda etapa aqui, né? A partir desse programa e gravar isso dentro de arquivos de texto ou de banco de dados para que eu possa consultar posterior e analisar, enfim, né? Mas aqui, aqui é instantâneo, na verdade, né? Nesse caso aqui do sniffing de rede, mas eu posso pensar em fazer uma coisa similar, né? Através de um programinha que grave isso depois, além de analisar, também gravar. Então, eu finalizo por aqui por enquanto, passando para o Diego. Boa noite a todos. Ah, não vou botar uma palavra. Bom, boa noite a todo mundo, gente. Eu sou o Diego, eu sou colega de trabalho do Ganat. Só queria registrar uma coisa antes de começar. É muito legal ver que tem mais mulher do que homem na plateia. e acho que é sempre importante ressaltar isso, especialmente no evento que diz respeito à tecnologia, né? Eu tinha uma fala um pouquinho mais estruturada, mas eu vou tentar fazer uma fala muito rápida e muito breve, muito pontual em relação ao que está no texto da lei do Marco Civil, em relação às controvérsias que estão começando a pipocar no judiciário e a forma com a qual a jurisprudência hoje está, digamos assim, trifacetada, né? Mas eu acho que é muito importante que a gente guarde, antes de eu continuar de novo, alguém que quer levantar, expressar algum tipo de angústia, movimentar o corpo, porque a palestra da Nat, ela é muito densa naturalmente, então se vocês quiserem xingar a gente aqui, agora é o momento. Mas então, voltando, é muito importante a gente guardar três coisinhas que a Nat falou. A primeira é a transição do IPv4 para o IPv6, e a forma com a qual a gente tem gerado gambiarras que permitem a gente fatiar um endereço de internet em centenas, milhares de endereços diferentes. Na prática, o que acontece com isso é que o que foi projetado para ser uma única entidade na internet passa a ser ao mesmo tempo, ou poder ser ao mesmo tempo milhares de entidades diferentes. E essas entidades ou terminais, como a Nat falou, e um terminal é um celular, um terminal é um computador, um terminal é o roteadorzinho de casa que a gente tem, esses terminais, eles podem ser usados por seres humanos ou não humanos, vai saber o que existe lá fora, para o cometimento de atos ilícitos. Então, se vocês levarem em consideração a transição do IPv4 para o IPv6, os engenheiros dizem para a gente que com o IPv6 a gente vai resolver o problema e qualquer partícula do universo vai ter um único endereço disponível no pool de endereços para isso. Falaram isso na década de 80 do IPv4, a gente nunca vai precisar mais do que 3.4 bilhões de endereços. E eles esgotaram. Eu presumo que esses 2.3 vezes 10 na 26, que a gente nem consegue precisar exatamente o que é isso, um dia vão acabar. Mas não é o papo de hoje. O que acontece é que os endereços acabaram, as pessoas fatiaram os endereços e cada vez mais aquela entidade que comete um ato ilícito pode ser milhares de pessoas diferentes. E isso trouxe um grande problema para a gente que é jurista, eu presumo que a maioria de vocês sejam advogados ou estudantes de direito, não sei por que cargas d'água a gente escolheu isso, mas nesse caso tem um grande problema para a responsabilização civil e criminal das pessoas em sociedade e a gente sabe que isso é o que movimenta grande parte do direito civil e do direito penal. Num contexto dessa complicação toda e dessas caixinhas e de números e tudo mais, fica ainda mais difícil. E o marco civil veio com a tentativa de gerar um mínimo denominador comum entre a proteção da privacidade por um lado e ao mesmo tempo a geração de registros que fossem capazes de ser recuperados e auxiliarem o esforço das autoridades de persecução criminal e o esforço dos privados em buscar responsabilização criminal no primeiro caso, civil no segundo caso, de pessoas que cometam atos ilícitos. Está claro isso até agora? Então, a Nath falou para a gente que na transição do IPv4 para o IPv6 a gente passou até essa dor de cabeça. Ela também falou para a gente que se a gente colocar um numerozinho que esses engenheiros chamam de porta e qualquer coisa para eles é uma porta, mas é um número que a gente coloca do lado do endereço IP, a gente passa a ter uma maior chance de identificação do terminal que está dividindo o mesmo endereço IP com outros milhares de terminais. A gente pode voltar para aquela figura depois, se for o caso, o debate, mas o importante é que a gente saiba que os provedores para que eles possam identificar quem é o usuário dele, ou seja, o provedor de conexão, a TIM no meu caso, para jogar uma mensagem de um computador da minha casa para o Facebook e para receber do Facebook o que vocês estão me mandando por mensagem para o meu computador, a TIM e o Facebook precisam olhar para esses números para saber como organizar o tráfego na rede. Então, porta, segundo aspecto que vocês precisam considerar do que a Nath falou, eu já vou voltar nisso muito rapidamente. E o terceiro aspecto que a Nath falou é que quase tudo que a gente faz na internet pode virar objeto de algum tipo de registro. Ela falou das informações que dizem respeito ao uso da rede, ela falou a respeito também de informações que dizem respeito ao conteúdo que a gente gera de informação, que a gente troca de informação e que eventualmente é armazenado em algum lugar, é o que o Marcos Civil chama de comunicações privadas e tem uma outra coisa que é o que a galera da filosofia do direito que fala difícil chamaria de coisas epifenomenais. São aquelas coisas que acontecem em volta desse fenômeno, conectar a internet, mandar o coleguinha tomar banho e que são o lugar onde eu estou, o tipo de sistema operacional que eu estou usando, o tipo de computador que eu estou usando, o numerozinho da placa do MAC address que eu estou usando aqui, tudo isso pode ser gerado. Então é por isso que o Marcos Civil vem com uma solução de dizer o seguinte, neste contexto em que quase tudo pode gerar algum tipo de registro na internet, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa botar limites à ação dos atores privados para que eles não guardem tudo que seja necessário, mas a gente precisa garantir que a responsabilização civil de quem fizer merda com a internet seja garantida, a responsabilização criminal das pessoas também seja garantida. E para isso, pode passar aqui rapidinho até o artigo 10 do Marcos Civil? E para isso, mais um, mais um, mais um, tudo isso vocês perderam de ouvir a minha voz maravilhosa falando. Mas, em síntese, o Marcos Civil adotou três grandes diretrizes. A primeira delas é o Marcos Civil garante que o acesso a comunicações privadas, sejam elas em trânsito, ou seja, do meu WhatsApp para o WhatsApp da Nath, bem como as comunicações privadas que estejam armazenadas em servidores intermediários, o que o Facebook armazena nos seus computadores do chat que eu fiz com a Nath, elas só vão ser acessíveis mediante ordem judicial. Primeiro aspecto. ele garantiu também que dados cadastrais, o número do cartão de crédito que eu usei, o endereço para onde vai a fatura, o nome, o CPF, o RG, um conjunto mínimo de dados pessoais, eu acho que é endereço, filiação, está aqui embaixo, e qualificação pessoal, se é solteiro, casado, esse número, no mínimo de informações vai ser franqueado a autoridades administrativas, ao CAD, a Receita Federal e ao Ministério Público, a autoridade policial também, para aumentar a chance de identificar quem está por trás de um terminal de internet. Certo? Pode passar. E ele garantiu ainda que de todos aqueles metadados possíveis de serem gravados, tipo de computador, o sistema operacional, a rede que está usando, o endereço IP que foi atribuído, a hora, o início e o fim da conexão, e tudo mais do que vocês pensarem, e os caras das empresas de rede e de aplicações são criativas, tudo isso só pode, ou melhor, deve ser restringido a três informações fundamentais, que são, para o caso dos provedores de conexão à internet, o número IP, a data e a hora de início e fim ou duração de uma determinada conexão à internet. Ou seja, qual foi o endereço IP que este computador usou, de que hora até que hora, por quanto tempo. Certo? E a data, obviamente. Para os provedores de aplicação, o Marco Civil definiu a mesma coisa. Vocês precisam guardar para fins de investigação criminal, para fins de investigação de ilícitos na esfera cível, a data, o tempo de duração, hora de início e fim, e o endereço IP com que determinado usuário acessou a rede social. Ponto. Provedores de conexão, vocês guardam isso por um ano. Provedores de aplicação, o uso é mais dinâmico, mais fluido, vocês guardam isso por seis meses. Ok? Está claro mais ou menos isso até aqui? E aí tem algumas coisinhas em detalhe, a gente pode avançar depois. Por que o provedor de conexão é proibido de guardar logs de acesso à aplicação? Ou, por que na provisão de serviços de aplicação é proibido guardar logs de outras aplicações que o cara esteja acessando enquanto está usando a tua? Sabe quando vocês estão logados no e-mail do Gmail? E aí vocês entram no Xvideos, e aí vocês entram no Facebook, e aí vocês entram no show da Xuxa, o Google sabe, porque vocês deram autorização para que o Google capture os dados de navegação de vocês enquanto vocês estão logados na aplicação dele. Certo? Mas enfim, está claro até aqui exatamente o que o Marco Civil pediu para guardar? Endereço IP, data e hora e tempo de duração da conexão. Pode passar o próximo slide. Pode passar o próximo slide também? O Marco Civil, ele não tratou é de outras modalidades de metadados. Ele não disse não pode, porque como a Nath falou, logs, registros de coisas que acontecem na internet podem ser muito úteis para o provedor, podem ser úteis para grupos de pesquisa, podem ser úteis para empresas que estão tentando saber se os funcionários estão acessando sites eróticos. Não houve tratamento explícito de outros tipos de metadados no texto do Marco Civil. Endereço IP, data e hora de início e fim, duração, portanto, desculpa, hora de início e fim, data de uma determinada conexão ou de um determinado uso de aplicação. Georreferenciação, posição geográfica, latitude e longitude de onde vocês estão conectando, não tem tratamento. Pode ser útil para o provedor de conexão, pode ser útil para o provedor de aplicação. Outras informações a respeito de por que a georreferenciação pode ser útil para o provedor de conexão. Se eu estou dentro do Brasil, para precificar o acesso pela internet móvel, é um. Se eu estiver na África do Sul, usando a rede da Vivo, o preço é completamente diferente. Então, pode ser útil para o provedor conhecer o lugar de onde eu estou conectando a sua rede. Como é que o regime complexo do marco civil considerado a lei 12.965 e o decreto resolveram esse problema? Isso está no artigo 13 do decreto do marco civil e ele disse basicamente o seguinte, provedores de conexão e de aplicação devem reter a menor quantidade de registros possíveis, de dados pessoais, de dados cadastrais possíveis, de registros de conexão e acesso à aplicação possíveis e devem descartá-los sempre que a finalidade para a qual eles foram coletados se encerrar ou a determinação legal de retenção tiver com prazo expirado. O marco civil permitiu ainda também que, caso seja necessário, a partir de um determinado ponto no tempo, mediante ordem judicial, se guarde tudo aquilo que for necessário numa ponderação entre privacidade e imperativo de ordem pública, por exemplo. Mas sempre para frente, nunca para trás. E aí é que a gente chega, pode passar, a gente chega ao cerne do grande problema. Por uma percepção minimalista, por uma percepção bastante atrelada ao princípio da legalidade, o marco civil não fala em guardar nada além do endereço IP. O marco civil fala, guarda o endereço IP, data e duração, hora de início e fim, duração de uma determinada conexão à internet, de um determinado uso de uma aplicação. Ele não fala em porta. Por uma abordagem bastante restrita, está excluída a possibilidade de se guardar esta informação adicional. O que acontece é que tem sido comum nos últimos anos a gente ouvir advogados de partes, tem uma blogueira muito famosa aqui de Minas Gerais cujo nome eu não posso falar, mas os advogados dela buscam consignar a interpretação finalística do texto do marco civil, de dizer que num contexto em que porta lógica virou uma prática, aquele artigo quinto do marco civil com a definição do que é um log precisa ser interpretado como algo que contenha também a porta lógica para poder identificar o indivíduo que fez algo na intermedia. Certo? A jurisprudência para encerrar e para a gente começar a conversar especialmente no Tribunal de Justiça de São Paulo tem três posicionamentos muito distintos. Primeiro, um, não é obrigado a guardar. Dois, sim, é obrigado a guardar pela interpretação finalística. A majoritária é, não é obrigado a guardar. E tem uma terceira via se consolidando que a gente depois pode conversar mais que a via que diz assim somente o provedor de conexão deve guardar esta portinha que a Nath falou aqui e a gente pode conversar mais a respeito dela depois. Certo? Tudo isso tem um, uma, uma conversa que a gente pode ter especificamente a respeito de o que é que essas coisas todas aquilo que precisa guardar como é que a gente faz para identificar um terminal com o qual se cometeu um ato ilícito, como é que a gente a partir do terminal chega ao usuário que fez isso, quais são os requisitos informacionais de guarda que o Marco Civil disse, ou seja, como a gente sai de tudo isso e a gente chega a uma compreensão comum a respeito de como combater atos ilícitos cometidos a partir da internet. Certo? Então, na prática, essa conversa que a gente gostaria de ter que o Pedro e que o Lucas pediram para que a gente estivesse com vocês é basicamente uma conversa que olha para essa coisa muito técnica de que os IPv4 acabaram, de que eles estão sendo fracionados, de que o que antes parecia um único computador que era facilmente atrelado a uma pessoa física ou jurídica hoje pode ser milhares de computadores diferentes, num contexto em que as autoridades querem facilitar a sua vida de investigação, trabalhando com evidência direta do cometimento de um crime, desconsiderando todas as evidências circunstanciais que precisam ser conhecidas, avaliadas e investigadas para definir se um crime aconteceu ou não, e como é que a gente sai desse embrólio porque forças muito poderosas, inclusive com o poder de adoção de termos de ajuste de conduta, como é o caso do Ministério Público Federal, tem tentado à margem da lei consignar formalmente que há uma obrigação de guarda de requisitos adicionais àqueles que foram previstos no texto da lei. Está claro a grande controvérsia sobre a qual a gente gostaria de conversar hoje com vocês?